Janaina Pereira Oh, meu bem, saudade de você Oh, meu bem, saudade de você Eu senti o cheiro das flores do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? Eu senti o cheiro das flores do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Oh, meu bem, saudade de você Oh, meu bem, saudade de você Eu senti o cheiro das flores do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? Eu senti o cheiro das flores do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Oh, meu bem, saudade de você Oh, meu bem, saudade de você Eu senti o cheiro das flores do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? O cheiro da flore do mar O mal se a toda preta estalizando, meu que tal? Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Eu vejo como se fosse um caranguejo no manguezal Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Oh, oh, roda a conta E Janaína Pereira Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Doce do rio, onda do mar, bate em mim e deixa acertar Nega, seu jeitinho vai me apaixonar Seu sorriso ilumina o céu Seus olhinhos já são balão Feitiço de lua, feitiço de amor Nega, seu jeitinho vai me apaixonar Seu sorriso ilumina o céu Seus olhinhos já são balão Feitiço de lua, feitiço de amor Nega, seu jeitinho vai me apaixonar Seu sorriso ilumina o céu Seus olhinhos já são balão Feitiço de lua, feitiço de amor Obrigado, gente! Feitiço de lua, feitiço de amor Feitiço de lua, feitiço de amor